Olha, minha época na faculdade, eu divido ela em dois momentos. O primeiro momento foi quando eu entrei, eu era um jovem muito imaturo e eu tinha uma prepotência, não muito bacana, não era nada bacana, não era legal. Então eu entrei achando que a faculdade, para mim, ela não seria muito útil. Eu achei que eu tinha que passar lá, pegar meu diploma para ir sim conseguir trabalhar, porque eu ia conseguir tudo na prática, na marra. Então não foi legal esse meu início. Eu comecei, eu entrei, comecei a me envolver com muitos projetos fora, com trabalhos e buscando conhecer o máximo. Isso foi uma dica legal, porque eu comecei a conhecer tudo que é a área da administração, porque eu queria logo a prática, não queria saber da teoria, eu achava que a teoria ia me atrapalhar. Então me enlouqueci trabalhando em tudo que é coisa, que eu enxergava, eu ia. Isso foi bacana, porque eu consegui conhecer o que a administração tinha me oferecido e consegui ver que era aquilo ali mesmo. Só que isso foi ruim, porque eu fui rodando muito em matérias, eu não fui aproveitando a faculdade, na verdade eu achava que ela me atrapalhava e isso não foi legal. Foi até que então eu percebi o meu grande erro, ver que a faculdade sim, ela tinha muito a me acrescentar, muito a me ajudar. A segunda parte que eu descobri a faculdade, eu já estava há uns dois anos nela mais ou menos, a trancos e barrancos e rodando e rodando e não dando muita bola, foi quando eu tive um chefe, que ele é super inteligente, teve um alto cargo na Ambev e eu dizia para ele que eu queria ser a grande referência no marketing e ele falou para mim assim, ah então me fala sobre isso, vamos discutir tal assunto. E eu, putz, mas eu não sei, eu disse, pô, quero ser o cara do marketing, não sei, eu sei fazer algumas coisas no marketing, mas não sei a teoria, não sei quem construiu isso, como construiu isso, o que já falaram sobre isso e aí eu, ah, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a ler e devorar livros, eu botei uma meta que eu queria ler mais de 30 livros em um ano de marketing, queria estudar feito um louco para realmente aprender e quando eu comecei a ler esses livros, eu comecei a ver, putz, olha aqui, tem tanta coisa na teoria interessante, como é que eu não sabia disso, eu posso usar isso na prática. Eu comecei a me dar conta, ó, para aí, tá, a faculdade é super interessante, para aí, a faculdade vai me ajudar um monte.